E a gente volta a falar da superlotação nas unidades de saúde catarinenses. Foi registrada a superlotação também no norte do estado. Motivo? Explosão de casos de dengue que tem pressionado o sistema de saúde em Joinville. E a Isabela Correia chega com a gente ao vivo com as informações. Oi, Isa. Bom dia. Oi, Marta. Um bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o reflexo desses casos de dengue e os demais também suspeitos de covid, viroses, vem impactando e muito no atendimento médico aqui da nossa cidade de Joinville e também de outras regiões, de outras cidades aqui da nossa região. Nós estamos aqui em frente a Upaçu. Por aqui, desde a segunda-feira, são registrados muitos pacientes aguardando por esse atendimento médico que tem demorado e muito. Primeiramente, uma média de três horas, depois foi subindo para seis horas e a situação a cada dia se torna um pouco mais complicada. São pacientes que estão com suspeita de dengue ou de covid ou com casos de virose e que vêm aqui na unidade buscar esse atendimento médico e se deparam com essa fila, né? A gente agora, são sete e meia passada da manhã e já tem muita gente aguardando. Eu vou falar aqui com a Stephanie, a gente estava conversando um pouquinho antes e a Stephanie me disse que está aqui já desde o dia de ontem, Stephanie. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui desde as 10 horas da noite. Eu vim aqui no atendimento e ainda não me chamaram, eu estou aguardando o atendimento e até agora nada. E o que você sente? Por que está procurando esse atendimento? Eu estou com mal estar desde ontem. Ontem eu estava ali no Guanabara, eu passei mal, a médica mandou retornar, hoje eu retornei, só que felizmente eu não tive atendimento. E aí, nesse momento está muito quente, né? Aqui em Joinville já são 27 graus, sensação térmica passando de 30. Por que estás aqui do lado de fora, no sol, esperando? Ali fora está com bastante gente, né? E tem bastante gente sem máscara porque eles não estão fornecendo máscara também, né? Aí a gente fica com medo de entrar lá dentro e pegar alguma doença ou alguma coisa e ficar mais grave do que já é, porque realmente o atendimento em si aqui a gente não tem muito, né? Então antes não ficar prevenido que ficar doente, mais doente. Força tá, Stephanie, que tu fique bem e seja atendido logo, com licença. Essa é a situação de algumas unidades de saúde aqui da nossa cidade. Geralmente a UPA-SU registra esse maior volume de pessoas aguardando por atendimento. E quando a gente fala desse impacto na nossa saúde, na questão também dos leitos de UTI não é diferente. Tanto Joinville, toda a região norte do estado apresenta uma superlotação nesses leitos de UTI aqui da nossa região norte. Para ter uma noção pelo painel do estado de Santa Catarina, que mostra como é que tá o andamento dessa ocupação hospitalar de leitos de UTI adultos, dos 199 que nós temos, 198 estão sendo utilizados nesse momento em toda a região norte de Santa Catarina. O impacto também apresenta em outros hospitais aqui da nossa cidade de Joinville, como o Hospital Betesda. Ele que atende vários pacientes, não só aqui de Joinville, mas de toda a região e até mesmo pacientes de outras regiões. Eles já lançaram um comunicado nessa semana falando sobre essa questão dos leitos que estão realmente lotados na unidade e orientação aos pacientes nesse momento. A gente vai agora acompanhar mais detalhes com a direção do Hospital Betesda. Hoje eu tenho 20 leitos de UTI lotados, eu tenho 68 leitos de enfermaria lotados e eu tenho um pronto-socorro que saiu de 180 atendimentos-dia para 360 atendimentos-dia. Acho que a gente tá numa situação bastante crítica. O volume de casos hoje de dengue significam 30% do nosso atendimento. É uma situação muito complicada. Nós temos uma explosão de casos em Santa Catarina, são quase 20 mil casos. Infelizmente, mais de 30 pessoas perderam a vida. E aqui em Joinville é a cidade que, mais uma vez, que se destaca de forma negativa nessa questão da dengue. Sobre os leitos de UTI, a maioria das pessoas que estão utilizando, de acordo com o governo do estado, são sim pessoas com casos de covid, casos mais graves. E há cerca de 80 pacientes internados na região em leitos de enfermaria, que são casos graves de dengue em toda a nossa região norte do estado. A gente vai seguir acompanhando a situação aqui da nossa Joinville, porque, realmente, a gente começa essa manhã de quinta-feira com várias pessoas aguardando por esse atendimento médico, pessoas que estão em pé, estavam aqui do lado de fora, nesse calor que faz aqui em Joinville. Uma situação, infelizmente, muito complicada, mais uma vez, nesses primeiros meses de 2024. Eu volto ao estúdio.